E aí galera, beleza? Paulo aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje vim aqui com o vídeo do Matheus, que me apresentou a ideia de mostrar algo que você não vê todo dia. Um Galaxy S2 rodando Android 7.1.1. Calma lá, isso tá meio confuso e eu vou explicar. Muitos usuários de Android reclamam do fato das fabricantes largarem os aparelhos após dois anos de lançamento. E isso é fato, esse aparelho aqui foi lançado em 2011 com Android 2.3 e abandonado em 2013 no Android 4.1.2. Para alguns ele seria um aparelho horrível para os dias atuais. E posso até concordar, caso você seja um usuário exigente. Mas para alguém que possui um uso bem básico, jogando jogos leves e redes sociais, ele se vira muito bem. Digo isso, pois usei esse aparelho como principal até agosto de 2016. E a única coisa que me deixava na mão era a bateria. Graças às custom rooms, muitos aparelhos defasados estão aí funcionando de maneira mais fluida do que com o sistema de fábrica. Isso por conta de existir uma comunidade de desenvolvedores que acredita no potencial desses aparelhos. A finalidade desse vídeo é mostrar o quanto as fabricantes podem extrair desses aparelhos. Mas não fazem por serem preguiçosas. Ou melhor, por não verem vantagem. E é nesse ponto que eu quero chegar. Muitos contam como vantagem o iOS dos iPhones ser sempre o mais atual. Por que eu estou falando isso? Para você, hater ou fanboy, não ficar discutindo sobre atualizações de sistemas. Usando a velha desculpa de que seu aparelho de 5 anos atrás está atualizado. Sendo que devido a obsolência programada, o sistema tende a ficar cada vez mais lento conforme seu suporte acaba. Agora me responda. É melhor ter um sistema atualizado oficialmente, mas que possui um desempenho bem pior do que o normal. Ou ter um aparelho desatualizado, mas que te dá a opção de instalar um sistema até mais leve e atualizado que o original. Afinal, hoje em dia um iPhone 4S não tem o mesmo desempenho que ele tinha quando foi lançado. Nunca duvido de uma boa otimização no sistema. Como vocês estão vendo, um aparelho de 6 anos atrás está rodando uma versão que não iria rodar nem nos sonhos de sua fabricante. Desculpindo que Android trava é a pior que você pode usar nos dias de hoje. Visto que muitos maus elementos podem afetar gravemente o desempenho do seu aparelho. Vulgo os otimizadores de memória, antivírus e apps mal otimizados. Mas em outros pontos, será que ainda é possível usar um aparelho de 2011 em pleno 2017? Em câmera, mesmo tirando fotos excelentes, o aparelho peca muito em gravações. Principalmente em apps de terceiros devido a instabilidade das custom room. No meu caso, não consegui gravar vídeos usando o Instagram Stories ou Snapchat pela câmera. Simplesmente por congelarem assim que a gravação é iniciada. Mas fotos e vídeos funcionam normal. Mas para ter uma experiência mais real, vamos para a Stock, o sistema original do aparelho que parou no 4.1.2. Então galera, essa aqui é a câmera do Galaxy S2. Estou aqui no meu quintal, né? Mas vocês podem ver um pouquinho aí, é uma camerazinha que quebra um galho, né? Aqui, claro, eu estou testando na custom room, né? Então ela tem autofoco no vídeo. Não funciona muito bem, mas dá para testar pelo menos. Pode ver que a câmera estoura bastante, o branco. Acho que não tem muita função aqui. Que dê para demonstrar. Ele é bem lerdinho para focar. Se eu apertar na tela, não acontece nada. Apertando na tela, não acontece nada. Agora estou gravando em HD. Agora o foco está um pouco melhor, um pouco mais rápido. A tela desse aparelho não deixa a desejar por sua resolução não ser tão baixa comparado ao tamanho da tela. Visto que tem muitos fabricantes hoje em dia que colocam uma resolução QHD em tela de quase 6 polegadas. Sem falar também que ela é uma tela Super AMOLED Plus. A resolução não é HD, mas tem um bom contraste, embora alto demais. E uns níveis de cores bem equilibrados até para uma tela de tipo 6 anos atrás. O desempenho, como disse antes, é ótimo para uso básico. Usar redes sociais não será um problema. Agora, se quiser rodar jogos... Bom, só os mais leves e olha lá. Agora chega na pior parte, a bateria. Sim, esse é o pior desses aparelhos velhos. O Galaxy S2 é um verdadeiro Opala do mundo dos Androids. Com sua bateria de 1650 mAh, ele faz no máximo 1 hora e 40 de tela. Sem falar que demora quase 3 horas para dar carga completa. A tecnologia evoluiu bastante com o tempo, hein? Bom, galera, é mais ou menos isso daqui. Fiz esse vídeo para mostrar para vocês como seria a experiência de uso com o Galaxy S2. Uma pessoa leiga diria que ele só trave e afins. Bom, ele não tem um desempenho similar a um top de linha atual. Mas é usável como um aparelho reserva e se nivela a um aparelho de entrada hoje em dia. E aproveitando que estou aqui no final do vídeo, vou me apresentar melhor. Sou o Paulo do canal TPG2000. Faço unboxings, gameplays, reviews e tudo mais. Ajudei o Matheus com a intro e umas dicas aí depois do incidente com o Nexus dele. E para retribuir o favor, ele me chamou para fazer esse vídeo aqui. Caso queira dar uma olhada no meu canal, vou deixar aqui na descrição. Bom, acho que o vídeo está meio longo. Então se você curtiu o vídeo, deixa o seu gostei aí. E também não esquece de se inscrever aqui no canal do Yong e dar uma passada lá no meu canal. Falou, até o próximo vídeo. Fui!